A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6, versículos 1 a 6 e 16 a 18 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para ser desvistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza o teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando orardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam o que estão jejuando. Em verdade, vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto. Para que os homens não vejam o que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quarta-feira de cinzas, abertura da quaresma, abertura da campanha da fraternidade, tempo de penitência que nos faz voltar os olhos para a Páscoa. Começa o tempo de preparação para a Páscoa. A quarta-feira de cinzas não existe por causa do carnaval que terminou ontem. A quarta-feira de cinzas existe por causa da Páscoa que chegará dentro de 40 dias, daí o nome quaresma. Nós queremos preparar o coração para a Páscoa. através da fraternidade, esmola, como o Evangelho nos diz, através da oração mais intensa e através da penitência, para nós retificarmos os nossos caminhos e reeducarmos a nossa vontade, a nossa forma de entender as coisas, o equilíbrio do nosso próprio corpo, da nossa natureza. todos estes são trabalhos a serem realizados intensamente durante a quaresma que agora se inicia. Deus nos dê a graça de viver de uma forma frutuosa esta quaresma que vai conduzir-nos mais uma vez à Páscoa de Jesus. É palavra de vida eterna. Amém.